O Brasil possui dimensões continentais. Somos o quinto maior país do mundo. Temos a quinta maior população. Estamos entre as dez maiores economias. Somos ainda maiores em produção, exportação e, é claro, oportunidades de investimento. Soja. Café. Açúcar. Frango. Laranja. Carne bovina. Milho. Ferro. Bebidas. Algodão. No Brasil é assim. As oportunidades estão em todos os lugares. Seja na Zona Franca de Manaus, no setor de óleo e gás do Rio de Janeiro, na fruticultura do Vale do São Francisco, na produção de minério de ferro do Pará, que segue crescendo significativamente, na grandiosa safra de grãos do Centro-Oeste, ou no enorme potencial da nossa matriz energética renovável. Mas como integrar tudo isso? Como conectar todos os Brasis que existem aqui dentro? Como fazer o país avançar cada vez mais? Esse é o trabalho do Ministério da Infraestrutura. Temos uma das maiores malhas de transporte do mundo e um promissor potencial de crescimento para os próximos anos. Chegou a hora de diversificar a nossa matriz, aumentando ainda mais a participação de ferrovias, hidrovias e do transporte de cabotagem. A missão do Ministério da Infraestrutura é conectar o Brasil. Investir no país hoje é estar conectado com grandes oportunidades de investimento. Muita coisa já começou a sair do papel e muito ainda está por vir. A nossa carta de projetos para os próximos anos contempla todos os meios de transporte. Nas ferrovias, a estratégia é conectar a crescente produção do interior do país aos principais portos do Brasil. Nosso setor rodoviário também não para de acelerar. E as possibilidades de investimento acompanham esse crescimento. Em cada porto brasileiro, desembarcam milhares de oportunidades todos os dias. Em breve, vem mais por aí. Já nos aeroportos, as novas concessões fizeram o setor decolar e ganhar ainda mais destaque. A expectativa para os próximos passos é enorme. Estamos prontos para avançar ao lado dos grandes investidores do mundo. Nos próximos anos, de norte a sul, vamos viver uma grande transformação nos transportes e na infraestrutura. Faça parte dela. Ministério da Infraestrutura. Nossa missão é conectar o país por rio, terra, céu e mar. O mundo já vinha mudando e vai continuar a mudar. As transformações foram aceleradas. E diante de tanta incerteza, uma certeza. É preciso reaprender ao longo da vida. Também fomos desafiados a nos reinventar. Mas a nossa tecnologia é a aprendizagem. É ela que regenera, adapta e transforma. Entregamos novos formatos e novas maneiras para ser relevante. Diversas organizações e profissionais confiaram na FDC para buscar novas respostas. Líderes que não esperam o melhor momento para agir, mas criam esse momento. Empresas que estão influenciando a construção de um novo mundo. Nossa equipe sentiu. Evoluiu. O propósito iluminou. Nossos professores continuam sendo mestres em ensinar, compartilhar e também em aprender. A pandemia deixou mais evidente que precisamos uns dos outros. Articulamos uma grande rede pela prosperidade. Renovamos nossa crença de que não basta ser uma das melhores escolas de negócios do mundo. É preciso ser uma das melhores escolas para o mundo. Fundação Dom Cabral. Para ser relevante. Bem-vindos ao segundo seminário de competitividade do setor de infraestrutura. Este evento, realizado em parceria com a Fundação Dom Cabral, que representa o Fórum Econômico Mundial no Brasil, é decorrente da estratégia do Ministério da Infraestrutura para o período de 2019-2022, que estabeleceu em sua visão estratégica, tornar o Brasil líder na América Latina em infraestrutura de transportes. Assim, um avanço significativo na competitividade está no centro da estratégia ministerial. Para monitorar o alcance desse resultado, utiliza-se o subíndice de infraestrutura de transportes, do Índice de Competividade Global, o DCI, do Fórum Econômico Mundial. O seminário, esse ano, na sua segunda edição, tem o objetivo, então, de realizar o balanço das ações realizadas, implementadas, e promover debates para o aprimoramento dessas estratégias, que visem tornar o Brasil mais competitivo, atraindo mais investimentos para o setor, e com reflexos diretos no desenvolvimento nacional. O seminário, que começou ontem, teve três painéis, vai até amanhã, dia 20, então, ele conta, no total, com seis painéis temáticos, abrangindo as diversas perspectivas da competitividade na infraestrutura de transportes. Nos resultados divulgados ontem, o Brasil avançou consideravelmente, em 2020, nos quatro subíndices de infraestrutura de transportes, baseados na pesquisa de opinião do Fórum Econômico Mundial, aplicada pela Fundação do Cabral no Brasil. E ganhamos posições acima da média dos países da América Latina, nesses quatro subíndices. Nesse momento, vamos à início ao painel Avanços e Desafios para o Aumento da Competitividade no Setor Portuário, que conta com os seguintes painelistas. O Diogo Piloni, Secretário Nacional de Portes e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. O Jan Hoffman, Chief Trade Logistics Branch, DTL, na UNCTAD. O Francisco Zanotti Rios, que é o Regional Group Director na Enterprise Singapur. E para dar sequência ao painel, eu convido o diretor-presidente da ABOL, Associação Brasileira de Operadores Logísticos, o senhor César Meirelles, que conduzirá esse painel como moderador. César, por favor. Muito bom dia a todos. Queremos agradecer imensamente, com muita satisfação, estarmos presentes, junto a todos os senhores, nesse importantíssimo painel, desse importantíssimo seminário. Quero me dirigir primeiramente ao secretário Diogo Piloni, ao cumprimentá-lo, parabenizo pelo evento, e se me permite, transmito um abraço ao nosso ministro, pelo trabalho belíssimo que todos os senhores têm feito à frente do Ministério da Infraestrutura do país. Quero cumprimentar o Jan Hoffman, e quero cumprimentar também o Francisco Rios. Se me permitem, muito rapidamente, vou fazer uma breve leitura do currículo dos três, para dar sequência às apresentações de imediato. O Jan Hoffman, ele fez os estudos dele na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha, e tem o doutorado em Economia pela Universidade de Hamburgo. Ingressou no UKTAD em 2003, e desde então, é chefe da organização Trade Logistics Branch, a partir de 2016. O Jan é coautor e coordenador do anual UKTAD Review of Maritime Transport, ter criado e coeditado o UKTAD Transport and Trade Facilitation Newsletter, assim como o Maritime Country Profiles e o Anual Liner Shipping Connective Index. Seja muito bem-vindo, Jan. Welcome to this panel, Jan. O Francisco Rios formou-se em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e é bacharel em Engenharia Mecânica e Aeroespacial pela Cornell University. O Rios foi nomeado diretor interino no Grupo Regional para a América Latina e Caribe da Enterprise Singapore, em fevereiro de 2020. Começou sua carreira no Enterprise Singapore em 2007. Em seu cargo atual, ele supervisiona a estratégia para a América Latina e é responsável pelos escritórios da cidade do México e de São Paulo. Antes de ingressar na Enterprise Singapore, Rios trabalhou no agronegócio, na indústria da internet e na indústria automotiva dos Estados Unidos. Francisco Rios, seja muito bem-vindo. Diogo Ipiloni, secretário nacional de portos e transportes aquaviários, especialista em gestão portuária pela Universidade Federal de Santa Catarina, formada em Engenharia Civil na Universidade de Brasília. Ipiloni foi diretor do Programa de Parcerias e Investimentos, PPI, da Presidência da República, do Governo Federal. Além disso, passou pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, e foi gerente de desenvolvimentos e estudos. Antes de assumir o cargo de secretário nacional de portos e transportes, Diogo trabalhou na casa por mais de cinco anos. Foi assessor especial do ministro, diretor do Departamento de Outorgas Portuárias, coordenador geral de modelagem em Outorgas, e foi assessor técnico da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Portuário. Diogo Ipiloni, muito obrigado. Seja bem-vindo ao painel, como fitrema, em verdade. Passo, então, a palavra inicialmente, conforme a programação, para o Ian Hoffman, dar início à sua apresentação. O senhor tem 20 minutos, o senhor Ian. 20 minutos. Is it enough? That footwork, we tested it before, so really very happy to be back to Brazil when we were preparing the seminar. I had confessed that I had been to Brazil some years ago, 33 years ago, actually, for my honeymoon. So, and then I visited Brazil for work, working for ANCTAD, working for ECLAG. Happy to be back. So let us work this fair screen out. We tested it before. It should work. You should now be seeing my presentation. It should be seen, and I will do the share screen and speak to you about ports as key players to achieve a competitive Brazil. I will speak about the maritime country profile of Brazil. We have detailed statistical information for 230 countries and economies. I will present the case of Brazil, and then some insights from our review of maritime transport, which we launched just last week, and I selected some parts. It is a 160-page report. Some parts from that review that I think are interesting for this panel. So, let me start with the ANCTAD Maritime Profile of Brazil. So, we have three pages of detailed information, and let me just go through the market shares of Brazil, and go through these market shares. What can we see? Where does Brazil stand in the maritime context? We see Brazil has 2.74% of the world population. It has 2.07% of the GDP. You can compare this with the share in trade. Brazil actually has a certain trade surplus. You export more than you import. Being a big country that also has a lot of national production consumption, trade is actually a little less important for Brazil than it is for the average country in the world, because, as you see, your share in world trade is slightly below your share in the world population and GDP. When we move to the port traffic, though, we see that the trade you have is largely moved by ship, because your market share in port calls, in ship calls in ports, is higher, and the highest is dry bulk. No big surprise, more than 3.5% of the world port calls, ships arriving in ports, are dry bulk carriers, many of them to carry iron ore from Brazil to China, for example. We can also see in our profile again how the GDP compares to the trade. We discussed this. The actual maritime segment, you can compare the population, the seafarers, there's ratings and officers. You have a bit more ratings working in ships than officers. You also see here, if I focus just on the fleet, you see that you have a higher market share in ship ownership than in the national flag. That means there are Brazilian-owned ships that use a foreign flag, like many countries in the world. We can also see, quite interestingly here, that your market share in the value of the fleet that you own is higher than the market share in tonnage. And this is because you own the tonnage you own and the ships you own includes a lot of offshore vessels, which have a very high value per dead weight tonn, because many of them are not really meant to transport cargo. So you have relatively high-valued ships, both under the national flag and owned by Brazil. Here's a specific comparison of the value versus the tonnage. You can also see that most of the ships that are owned by Brazilian companies are not built in Brazil. Ship building, Brazil has only 0.22% of world ship building. By the way, only three countries, China, Korea and Japan together, build more than 90% of world ship building. So it's not unusual that a country no longer builds ships. If we look again to the type of port calls here, as we said, most are dry bulk followed by LPG carriers as a market share. Of course, there are not that many LPG carriers, but market share is also quite high. And if we then focus specifically on container port throughput, you can see your market share in ship arrivals, container ship arrivals, which is slightly higher than your container port throughput, meaning that probably on average, there's not that, a little less containers loaded and unloaded per ship arrival compared to the world average. So all of these things I just told you, and I hope you believed me, can be seen by just looking at the market shares of Brazil. In the profile, we can then look on the other page and some further details and also put this in perspective. If I look at the port calls and time spent in port in the world, there were 4.362737, like 4 million port calls in the world. The average time a container ship spends in the port in the world is 0.69 days. A dry bulk carrier spends on average three times as much, 2.01. And the biggest container ship carries 23,756 20-foot containers, TEUs. Where does Brazil stand here? You had 29,807 arrivals, and there's a cutoff size. It depends on where you start counting. We count here all ships of 1,000 gross tons and above. Your typical container ship and dry bulk carrier both spend a little longer in the port than world average. In principle, if everything else is equal, this is not so good news. It means you take longer to load and unload. But of course, for example, in the dry bulk, we know it is because you have very large vessels. And of course, loading large volumes of cargo also takes a little longer. In terms of the largest container ships that reach Brazilian ports in 2019, that was 11,923 TEU. Another component of the profile is the liner shipping connectivity index. You can see it for all countries. And we have also since recently on the port level, and I have here just for you, pulled out the data for the East Coast. So there are actually two Brazilian ports leading on the East Coast with our liner shipping connectivity index. You wouldn't quite have the time to present all the details, but it is an indicator of ports position in the network. It is hard data, looking at the number of services, the number of companies, the number of weekly ship codes, the number of direct connections. So here you have Santos and Paranagua are leading. The third one in the fourth quarter of 2020, this is really, that is today's data provided by MDS Transmodal. We generated with them. Their order is Montevideo is number three. Then comes Buenos Aires, which used to be number two when we started in 2006, followed again by Brazilian ports. So this was some selected data about your maritime country profile. Let us move on to some insights from our review of maritime transport. We published it this year already in its 52nd year. We had our 50th anniversary two years ago. It's a highly valued, often downloaded, appreciated report, which allows us to look at long-term trends. Let me just select a few, some data, really a lot of data. And there's some that I thought would be interesting. And I call it BC, DC and AC, like before Corona, during Corona and after Corona. So one long-term trend that I find interesting is the share of developing countries in seaborne trade as a group. So you can see in 1970, developing countries loaded much more than they unloaded, meaning they exported more volume than they imported. 1970, the red bar is much higher than the blue bar. That was because in the past, developing countries were exporters of raw materials, high volume exports, low volume imports. And of course, to some extent, this is still the case for Brazil. Overall, as a group, developing countries today actually have a deficit, if you want. They import more than they export in volume, because now you also have China, for example, importing high volume raw materials, coal, iron or oil, from Brazil, from Australia, and then producing manufactured goods. Long-term trend in seaborne trade to compare apples and oranges. Here we have put it as an index. You see that container trade has grown much faster than bulk trade. And among the bulk trade, it is the tanker trade that had the lowest growth. The container trade is largely taking place in Asia. Almost two thirds of container port traffic is in Asia. And looking a bit more at this container traffic, I'm highlighting now four charts for you from our review of my time transport. And I have made the effort on find found out which dot is Brazil. So I hope you can see it on the screen. The red dot is Brazil. So here, for example, we are relating the average hours a container ship spends in port compared to the call size, how many containers are loaded and unloaded. And obviously, on average, if you load and unload more, you take more time. So here in this metric, Brazil is actually better, we can say, than the trend line. If you compare this now per container, not hours per ship, but minutes per container, it looks like this. Again, I painted one of the dots red just for you. This is Brazil. Again, the average time spent in port in minutes per container, Brazil is actually quite good. If I continue this now and look at the number of ship calls, it's logarithmic scale here, Brazil has quite a high number of ship calls, actually, because you have the calls are spread over a relatively large number of ports along the coast, not like Singapore or even Korea or Netherlands with Rotterdam, where that is very concentrated. So compared to this metric, ships spend a little longer, but this is due to the larger number of ports, I would believe. And then, of course, the number of calls and the call size is correlated with the average vessel size. Here again, Brazil is slightly worse, one could say, compared to the average vessel size, but very much in line with the trend. There are far more ships, far more countries where a ship spends more time. Very quickly, two more points here, waves of demand and supply during Corona. A line that I find interesting here is the total port calls last year and this year. And you can really see the impact of the COVID-19 pandemic where ship calls went down and now this is up to August are coming back in these are container ship calls. One point I want to highlight, we have worked on, we have collaborated with the IMO with delegations in New York, the seafarers travel restrictions designating seafarers and other marine personnel, key workers is important. It will ensure that crude changes can be carried out. This calls for a comprehensive and coordinated global approach. And this is from somebody myself who once upon a time also worked some holiday jobs as a seafarer. So I feel very close to this concern. It's real humanitarian crisis. On the longer term perspectives, I will highlight only one aspect. Who leads the IT reforms in your company or your port? Is it the CEO, the CTO, or COVID-19? Well, we found a lot of positive pressure coming from the pandemic where you now find port workers, customs officers, transport workers, officials, much more willing to look at electronic solutions, digital solutions, to pre-arrival processing, electronic payments, automation, single windows, trade information portals, many solutions that we have promoted for many years. and they are included in a 10-point action plan that we published already at the beginning of the pandemic and I think it is still very valid. In this action plan we go from the ship to the port, to leaving the port, to the transit, to the regulatory framework and look at what needs to be done to make sure that trade continues to flow, ports continue to be open and achieve two things, which leads me to my last slide. Is there a trade off between controls and trade facilitation? And you may have seen somewhere in a PowerPoint in a presentation that people say there is a balance. You either facilitate trade and transport or you protect our populations from weapons, drugs, falsified, declared goods or viruses. The reality is the opposite. The concrete measures proposed in our policy brief help to facilitate transport and trade and to protect the population from COVID-19. All the specific measures that we are promoting and I repeat the customs automation, single windows, transit tracking, electronic payments, trans information portals, I mean all these electronic solutions really help achieve both and in that sense at UNCTAD we have actually more work now than we had a year ago because even more because there's a lot of demand for our work to keep trade efficient in times of pandemic. That's my run through some thoughts of the maritime country profile of Brazil. Happy to discuss and answer questions and some selected insights from our review of maritime transport. Thank you very much and I will now do the stop screen fairing and looking forward to the conversation. many thanks muito obrigado Ian Hoffman eu gostaria de ir para adequar diretamente o nosso tempo já nos deram a missão de otimizá-lo então eu passaria diretamente para a palestra do Francisco Rios muito obrigado. Muito obrigado César e queria começar agradecendo a oportunidade de participar do Ministério da Infraestrutura para a Fundação Dom Cabral eu vou aqui compartilhar a minha tela tem uns slides para vocês acho que vocês podem ver agora a minha tela então eu vou falar um pouquinho do ecossistema portuário marítimo de Singapura para quem não conhece Singapura em realidade é um país bem pequeno do outro lado do mundo são 700 quilômetros quadrados é a metade da cidade de São Paulo só 6 milhões de habitantes então o interessante de Singapura o que sempre foi interessante de Singapura foi a localização estratégica que tem e aí vocês podem ver no mapa que ele fica bem no meio entre a Europa e a Ásia no final do canal de Malacca e nos últimos anos nos últimos 20 anos Singapura tem se tornado a porta de entrada para os principais mercados da Ásia mas o interessante é que não é só pela localização estratégica e também pelos fatores que a gente menciona aqui conectividade global uma comunidade internacional de comércio hoje em dia um centro financeiro importante um dos mais importantes do mundo tem uma força de trabalho multicultural e tem um ambiente favorável aos negócios de fato Singapura tem sido nomeada um dos lugares mais fáceis de fazer negócio no mundo pelo mapa mundial isso tem muito a ver com as instituições então gostaria de apresentar um pouquinho o que a Enterprise Singapura é que é a agência que eu represento na América Latina é uma agência que trabalha com as empresas de Singapura para elas crescerem não importa como sem importar como sem importar onde a gente trabalha muito com as empresas de Singapura em Singapura para elas crescerem as suas capacidades e conseguirem virarem mais interessantes e mais globais mas a gente também faz parte de uma família de agências do governo de Singapura aqui a gente fala do Ministério de Comércio e Indústria cada agência tem o seu objetivo particular e todas trabalhamos em conjunto e eu acho que essa integração é provavelmente um dos fatores de sucesso que a Singapura tem sido mas eu gostaria de focar bem no ecossistema marítimo de Singapura hoje em dia a Singapura é um hop de comércio global com conectividade e excelência mas por que o que faz de Singapura um hop marítimo global em realidade são dois fatores a conectividade com certeza mas agora o interessante também é a inovação na conectividade você pode ver Singapura é hoje em dia uma das capitais marítimas mais importantes do mundo é o porto mais movimentado do mundo em termos de tonelagem com mais de 130 mil embarcações anualmente mas é o segundo porto mais movimentado do mundo em termos de contêineres também e como você pode ver no slide é um dos principais portos de boncas no mundo e eu acho que esse conjunto de coisas faz de Singapura muito mais interessante o ecossistema marítimo é forte e trabalha em harmonia com a infraestrutura marítima que também tem em Singapura então não é só conectividade e a conectividade em Singapura também é muito boa 600 portos em mais de 120 países mas não é só essa conectividade não é só essa infraestrutura é a integração de tudo é a harmonia de tudo hoje em dia como é que a gente continua crescendo e aqui vou focar um pouquinho mais olhando para o futuro a gente continua crescendo olhando para a inovação e aí o panorama de inovação marítima em Singapura é bem interessante é um ecossistema completo onde em realidade participa numa quantidade de empresas numa quantidade de agências do governo de incubadoras de aceleradoras de institutos de pesquisa de empresas pequenas startups também de investidores todas trabalhando no mesmo objetivo que em realidade é incentivar a indústria marítima a acelerar a inovação é atrair novas tecnologias e novos startups para Singapura e incentivar essas parcerias nacionais locais e internacionais também aí eu gostaria de falar um pouquinho das principais iniciativas que a Enterprise Singapura tem trabalhando nesse ecossistema de inovação uma muito interessante é o Seed Capital ou Capital Semente o Capital de Arranco que a gente tem em Singapura trabalhando com várias parceiras a gente tem criado um fundo de co-investimento marítimo com seis parceiros internacionais com um fundo que hoje em dia tem aproximadamente 200 bilhões de reais para serem usados no investimento de startups marítimas então essa seria uma das principais iniciativas que a gente tem hoje a segunda é que a gente trabalha em realidade com parcerias chaves nessa tela você pode ver que a gente tem dois operadores principais do porto de Singapura um é o operador de contêiner que é a PSA que vocês devem conhecer é muito conhecida no setor a PSA não só opera o porto de Singapura mas também opera uma quantidade importante de portos no resto do mundo eles falam que eles estão em uns 30 países ao longo do mundo se fala que um de cada sete containers passa por algum ponto operado pela PSA então aí dá uma escala bem interessante para a PSA não só continuar inovando mas também testar novas tecnologias novas oportunidades daí a Interprecia está trabalhando bem de perto com eles no que eles falam o que eles chamam de PSA Unbox que é o canal de teste para novas tecnologias e aplicações de soluções mas também a gente trabalha com a Jerome Port que é o porto de granel menos conhecido do porto que a gente faz muito mais movimento de container onde a gente está focado realmente na digitalização dos usuários do porto melhorar essa comunicação entre o porto e os usuários estimadores operadores de barcos mais leves portadores de navios etc então essa é outra iniciativa bem interessante como a gente está trabalhando o interessante também é que a gente está olhando para o ecossistema muito além do porto em realidade para o porto funcionar e para o ecossistema funcionar bem a gente não pode só focar na infraestrutura ou na parte portuária do porto em realidade a gente está contribuindo ativamente nas principais plataformas de impulso à inovação que tem em Singapura e aí você pode ver que a Enterprise Singapura é também membro do conselho do Centro de Estudos Marítimos que é feito por uma universidade chamada National University of Singapura ou NUS hoje em dia é considerada a melhor universidade da ASSE e uma das melhores universidades do mundo então participar desse tipo de plataformas é também bem importante para ter uma integração e uma harmonia no setor completo não só o que existe hoje em dia de infraestrutura mas o que vai existir daqui para frente olhar para as políticas de gestão por exemplo olhar para as operações marítimas a gente também vem trabalhando muito com a indústria local não só no setor portuário também nos outros setores fazendo desafios corporativos e esse aqui em particular do ano 2020 desse ano que é um ano bem estranho bem diferente é o que a gente chama de Training o desafio da coletividade e o comércio internacional onde a gente tem trabalhado com três empresas parceiras de novo não só operadores do portu mas os usuários do portu entendendo 30 problemas a serem solucionados e lançando esse desafio a nível mundial hoje em dia a gente já tem mais de 70 empresas trabalhando e tem empresas de vários lugares do mundo argentina canadá e também simbatura onde a gente procura incubar também as melhores empresas e testar um pouco as soluções também então esse tipo de desafios industriais desafios para a indústria é uma coisa que a gente vai continuar fazendo de novo não só no setor portuário mas em todos os setores de Singapura para procurar trazer inovação a Singapura ao longo do tempo a gente tem criado um volume muito interessante de startups e esse ano aí fica um convite para vocês participarem da semana de inovação e tecnologia de Singapura que em realidade é um festival de inovação em tecnologia o maior festival de inovação em tecnologia da ASSE vai acontecer do 7 ao 11 de dezembro desse ano e a gente já tem um número de inscrição recorde esse ano vai ser tudo virtual e vamos estar falando das inovações interessantes também no setor portuário também no setor logístico que a gente pode trazer incubar testar desde Singapura para o mundo contestar com outros países também eu queria terminar a apresentação um pouco falando das soluções tecnológicas como a gente olha para as soluções tecnológicas nesse ecossistema marítimo portuário em realidade nossa tecnologia marítima olha para trecementos chaves a gente divide um pouquinho essa tecnologia em três partes três pilares o transporte o shipping o parque o navio como a gente faz para melhorar isso as operações do porto de logística como a gente faz para trazer eficiência para o setor para fazer cada vez mais fácil e mais rápido o movimento da carga e os serviços marítimos que a gente acha que complementa muito bem com o resto do ecossistema em realidade a gente está olhando para quatro sistemas principais esse aqui é o último slide um pouco para deixar a conversa aberta a gente olha para a gestão inteligente de frota então também olhando para esse transporte como é que a gente pode tornar as operações mais eficientes e aí você pode ver um monte de logo de empresas a gente tem empresas diferentes empresas que fazem drones por exemplo ou empresas que podem fazer um pouquinho do track and trace entender de onde vem os produtos o segundo sistema seria o sistema de porto inteligente que eu acho que é muito falado ao redor do mundo eu acho que tem também uma conversa bem interessante que estamos tendo também no Brasil de como tornar esse sistema já portuário já bem focado nas terminais um pouco mais inteligentes o terceiro seria ferramentas digitais relacionadas à produtividade tarefas manuais e repetitivas que agora a gente pode fazer um pouquinho mais automatizadas e a quarta é inteligência estratégica olhar para o futuro ter ferramentas e plataformas que permitam a gente tomar soluções ou tomar decisões melhores entenderem um pouquinho o que está acontecendo não só na América Latina não só no Brasil mas também o que está surgindo em outros lugares e no mundo em realidade o que a gente procura e é um pouco a plática a fala que a gente traz aqui para o Brasil é a gente procura sempre parcerias partnerships procurar olhar para o ecossistema brasileiro encontrar empresas ou startups ou investidores de Singapura que possam participar junto com empresas brasileiras ou latino-americanas do ecossistema e conseguir trazer essas soluções de uma maneira muito mais interessante e mais eficiente e aí deixo o meu segundo convite que em realidade para as empresas brasileiras que estão procurando novas tecnologias novas capacidades novos mercados procurarem a gente para a gente identificar o parceiro correto do outro lado do mundo com isso agradeço e fico a muito e fico à disposição para a conversa com o time muito obrigado Francisco parabéns pela sua apresentação congrats também pela apresentação deles para quem chegou nesse momento de apresentação tanto do Ian quanto do Francisco o Ian é Chief Trade Logistic Branch da UCTAD que nos trouxe os indicadores mais recentes de conectividade e competitividade dos portos o Francisco que é da Enterprise Singapura nos trouxe o ecossistema portuário de Singapura então com duas belíssimas apresentações e agora temos a grata satisfação de convidar o secretário Diogo Piloni para a sua palestra por favor esteja à vontade secretário Bom dia a todas e todos primeiro dizer aqui da minha satisfação da minha honra de estar aqui participando desse painel nesse segundo seminário de competitividade tem esse tema que são os avanços e desafios para o aumento da competitividade no setor portuário integrado em uma discussão que já se iniciou desde ontem e vai até amanhã e agora a gente pode fazer uma abordagem sobre o transporte aquaviário e mais precisamente sobre o setor portuário então uma honra estar aqui participando com figuras e pelo nível das apresentações a gente vê o alto grau o alto nível de conhecimento e aí está aqui junto com o doutor Ian Hoffman e o doutor Francisco Rios e sobre a condução desse que eu já disse isso para ele inclusive desse faixa preta que é o doutor César Meirelles da Abol realmente me honra bastante e realmente a gente tem uma felicidade grande participar desse tipo de evento em que a gente tem aí uma visão que é uma visão que transcende as fronteiras do Brasil e a gente consegue enxergar o trade internacional que ao fim e ao cabo o setor portuário está inserido o setor portuário brasileiro está inserido dentro de uma lógica macro de interconectividade entre países entre comércio entre os países e a gente pode ver uma série de pontos que são muito relevantes eu destaquei alguns aqui e vou falar muito rapidamente o doutor Ian trouxe a questão dos dados de conectividade foi interessante são dados que certamente vão nos demandar um tempo para absorção são muitas informações complexas mas realmente muito rica a apresentação mas eu gostei especialmente da parte em que ele fala sobre os efeitos do covid que tínhamos antes durante e depois da covid e destaquei alguns pontos aqui que vale a pena falar um pouco mais a questão humanitária que foi destacada importante no momento da pandemia aquela incerteza gerada pelos riscos da crise pandêmica como foi desafiador para o gestor portuário enfrentar a questão que era as embarcações com as suas tripulações às vezes embarcações de passageiros e que foram pegos de surpresa no meio de uma pandemia e que a gente acompanhou os países tendo um tratamento extremamente restritivo com essas tripulações e mesmo com esses passageiros no Brasil e no setor portuário brasileiro a gente enfrentou esse mesmo desafio e teve que haver uma articulação entre os atores do governo federal os governos estaduais para que a gente pudesse sim atender a preocupação que há com relação à transmissão da doença mas acima de tudo enxergar que dentro dessas embarcações haviam pessoas que precisavam de atendimento e tinham ali o objetivo de voltar para os seus lares então acho que a gente foi feliz com essa ponderação que tivemos entre o cuidado mas ao mesmo tempo o atendimento ali a seres humanos que estavam submetidos a uma situação muito desagradável muito complicada né também o desafio que a crise traz foi muito bem pontuada pelo doutor Ian a necessidade que tivemos de nesse ambiente de isolamento de confinamento desenvolvermos soluções para que a gente mantivesse a operação dos nossos ativos de infraestrutura logística né e principalmente os portuários e esse equilíbrio que também foi buscado entre a manutenção das atividades mas a proteção das pessoas né e aí assim trago aqui um exemplo muito simples muito mas muito emblemático né que foi a nossa a necessidade que tomássemos uma atitude que foi por exemplo a imposição do modelo de escalação eletrônica dos nossos trabalhadores portuários e aqui no Brasil a gente tinha ainda alguns portos em que o modelo de escalação era um modelo presencial às vezes a gente tinha né a aglomeração de 600 700 mil trabalhadores no mesmo ambiente ali para o processo de escalação e que essa crise nos trouxe a oportunidade de fato mudar isso isso tinha um objetivo de curto prazo que era a proteção dos trabalhadores quanto a transmissão da doença mas também trouxe a legados pós pandemia eu diria à medida em que o modelo de escalação eletrônica é aquele que traz a seleção mais democrática de trabalhadores e aí você tem a possibilidade né de retirar eventuais privilégios na escolha quando ela é presencial obviamente sob condução ou com a participação próxima de diretores sindicais então isso traz né é um exemplo muito simples assim de como a crise que demandou da gente evoluirmos em sistemas em inovação enfim em sistemas nesse caso de de seleção de trabalhadores de modo digital e que isso fica né para além do momento da pandemia e acho que no final das contas assim a grande o grande lance assim o grande objetivo foi de fato trazer esse equilíbrio no Brasil acho que a gente conseguiu trazer esse equilíbrio entre reduzir exposição mas sem comprometer a logística né e no setor portuário acho que fomos muito felizes com isso um ano de pandemia assim mas também um ano de super safra que a gente teve o setor produtivo assim num ano formidável e que a gente tinha que atender naquilo que nos cabe enquanto gestores os portuários a essa ao atendimento dessa cadeia né e fomos muito felizes eu diria e os números falam por si né esse ano até assim fechamento de estatísticas até agosto setembro nós crescemos em movimentação de carga é no montante total em percentuais da ordem de 3,5 a 4% ou seja mesmo com a crise mesmo com todos os impactos e alguns setores e segmentos foram mais impactados o container por exemplo mas de uma forma geral o setor portuário foi resiliente à crise né isso é muito importante é doutor Francisco Rios falou muito sobre Singapura excepcional a experiência de qualquer um que vá a Singapura e conheça lá o porto especial eu tive essa né grata felicidade de conhecer de acompanhar que tudo que isso que está sendo falado que foi falado é de fato verdade né de fato acontece ou seja a gente tem uma experiência uma boa prática vinda de Singapura que é algo que a gente deve de fato seguir né buscar um exemplo de inovação um exemplo de conectividade um exemplo de desburocratização no tratamento dos negócios de uma forma geral né e certamente em todas essas pautas que citei a gente sempre se espelha nesse exemplo mas acima de tudo é uma felicidade estar aqui podendo falar nesse nesse fórum nesse painel no momento em que a gente comemora alguns bons resultados daquilo que a gente tem praticado no Brasil tivemos aí a divulgação de uma parte né da pesquisa do índice de competitividade do fórum econômico mundial que é a parte que diz respeito à análise de percepção que é pesquisa de opinião ou seja uma análise subjetiva e que leva em consideração a percepção do investidor do operador do usuário da infraestrutura né e tivemos essa né assim esse esse resultado foi muito satisfatório né para uma uma primeira rodada de pesquisa sob essa gestão do ministério de infraestrutura e que no setor portuário nos trouxe aí uma evolução no ranking mundial sob o ponto de vista da percepção de 13 posições né então e como disse muito bem o Fernando acima da média dos países da América Latina e que para nós é muito satisfatório acima de tudo pelo objetivo claro que temos isso é um objetivo do planejamento estratégico do ministério de infraestrutura que é o objetivo de ser líder em competitividade na infraestrutura logística no país frente aos nossos países irmãos da América Latina ou seja assumirmos a liderança na América Latina no índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial acho que a gente caminha enfim no rumo certo isso é creio eu devido a uma série de iniciativas que tem sido tomadas pelo ministério tem a ver com algumas pautas que já são pautas que tem que a gente considera que estão em voo de cruzeiro como a gente diz por exemplo a atração de parcerias privadas para os investimentos no setor portuário do Brasil e aí tivemos nos últimos dois anos completando quase dois anos de governo realizamos já até hoje 17 leilões de arrendamentos foram mais de 3 bi de investimentos autorizados 1.3 bi de outorgas que vão se reverter em investimentos em infraestrutura temos ainda esse ano mais quatro leilões já com data marcada dia 18 de dezembro até o final do ano a gente deve publicar mais seis editais para leilões de arrendamentos que ocorrerão ao longo do ano de 2021 de modo que no futuro e as conquistas recentes nos deixam muito ousados com relação a esse tipo de compromisso nos próximos dois anos 2021 e 2022 a gente espera licitar mais de 30 novos arrendamentos portuários novas áreas de operação dentro dos portos organizados com investimentos da ordem aí de superiores a seis bilhões de reais só dentro dos portos organizados acho que para nós que conhecemos o setor portuário do Brasil sabemos que não há só investimentos dentro dos portos chamados portos públicos nós temos investimentos sendo realizados também em terminais de uso privado no modelo de exploração que traz todo o risco à iniciativa privada um modelo de exploração totalmente flexível sob a ótica de um sistema de direito privado enfim em que a gente tem tido também bons resultados desde janeiro de 2019 nós assinamos mais de 60 contratos de terminais de uso privado e temos ainda uma carteira extensa até o final de 2022 a expectativa de que tenhamos algo em torno de 20 bi de investimentos autorizados em terminais de uso privado a gente avança também em outras pautas que endereçam problemas que hoje são problemas que entendemos que demandam a nossa atenção no Brasil por exemplo no que diz respeito ao modelo de administração dos portos organizados mais flexível mais célere mais pró-resultado pró-mercado hoje como eu falei a gente tem licitações de arrendamentos que são a parte da operação portuária é uma operação já muito eficiente desde a década de 90 que nós temos parcerias privadas e isso trouxe na década de 90 resultados formidáveis em ponto de vista de aumento da eficiência de pranchas médias superiores de equipamentos muito mais modernos de modo que na operação portuária nós estamos muito bem obrigados comparáveis a qualquer terminal portuário em qualquer país do mundo seja na Ásia seja na Europa o que a gente tem que evoluir e essa é a nossa pauta da vez é no que diz respeito à administração do ativo portuário que é feita hoje por administrações portuárias que são autoridades públicas e que a gente estuda agora já com os primeiros cases a desestatização a privatização de autoridades portuárias trazendo para a administração portuária semelhante eficiência semelhante governança como a gente tem nas operações temos aí a consulta pública da companhia DOCAS do Espírito Santo que deve sair agora na primeira quinzena de dezembro que é o primeiro case em que a gente vai discutir com toda a comunidade portuária com toda a sociedade esse modelo que tende a ser a nossa nova tendência de administração portuária no país e aí serão seguidos os outros cases já qualificados como prioridade nacional são os portos de Santos São Sebastião e Itaí o objetivo é que dentro desse pacote de desestatizações a gente traga um novo marco para a gestão portuária de portos públicos portos organizados no país além disso estamos tratando das pautas de navegação aí temos um robusto programa de incentivo a cabotagem no país não poderia ser diferente um país com as dimensões do Brasil com a costa que o Brasil tem mais de 8.500 quilômetros aí de costa nós temos obviamente que potencializar essa alternativa logística que é a cabotagem mas temos outras pautas que vão além daquilo que a gente chama de melhorias no hardware que são as melhorias no software ou seja inovação nos sistemas agilização nas liberações de cargas então temos uma pauta muito forte de integração de sistemas entre os anuentes públicos seja anuência da operação das embarcações seja anuência da operação das cargas com todos esses agentes a nossa aduana órgãos de vigilância sanitária órgãos reguladores órgãos de segurança pública que a gente possa ter a integração desses sistemas em sistemas de janela única e mais do que isso que a gente possa construir sistemas de comunidade portuária nos moldes de que grandes exemplos de gestão de boa gestão portuária no mundo já adotam e para que a gente possa galgar até um outro passo que é não só sistemas de comunidade portuária dedicadas àquele cluster portuário mas sistemas que reúnam integrem os sistemas de comunidade portuária que é a tendência mundial e que traz com isso uma potencialização uma agilização do comércio mas que atende também a uma questão que é a de segurança das operações entre os países com a implantação do sistema e navigation então toda essa preocupação permeia o trabalho do Ministério de Infraestrutura para que a gente possa ter ganhos de infraestrutura aumento da capacidade de movimentação das cargas para que a gente possa estar mais integrado com o trade internacional que a gente possa implantar sistemas de portos concentradores no país e atrelado a uma cabotagem mais robusta para que essa distribuição de produtos ocorra pela costa brasileira mas também integrando isso com uma inovação com o aumento da eficiência no tratamento da carga com uma desburocratização acima de tudo acho que isso e o resultado que tivemos agora com a pesquisa de opinião que foi feita mostra como disse que a gente está no caminho correto tem muito a ser feito ainda a gente sabe disso reconhece que o trabalho ainda está se iniciando eu diria que está na metade eu não diria que está iniciando mas está na metade temos muito ainda evoluir mas estamos no caminho correto e acho que é importante então agradeço em nome do Ministério da Secretaria a possibilidade de participar aqui desse fórum desse painel e fico aqui à disposição também para as perguntas e discussões que a gente tem aí em seguida Secretário Piloni parabéns pela sua extensa e detalhada apresentação parabenizo e agradecemos também a conectividade com as outras duas já que falamos tanto em conectividade e integração queria eu cometi uma falha cumprimentar a FDC são tantos amigos que temos na FDC e esse casamento do Ministério da Infraestrutura com a FDC é um casamento muito feliz só pode sair fecundidade só pode sair terreno fértil né e com tanta fertilidade que vimos hoje a começar pela fala do Ian Rufman que nos mostra indicadores importantíssimos inclusive para focarmos desse plano de desenvolvimento que muito bem o secretário Piloni nos trouxe nos dá um desafio muito grande né professor Ian porque na verdade quando vemos os números e a participação que nós temos ainda não só na atividade portuária quanto também no comércio exterior de uma maneira geral é claro que estamos evoluindo bastante mas esses desafios são desafios muitas vezes cercúlios né e que temos juntos que enfrentar o Ministério da Infraestrutura está fazendo um belíssimo trabalho para mitigar e reduzir esse ato grande que nós temos né quando vemos por exemplo a média né dos navios né de containers que são movimentados no hemisfério norte sobretudo na Ásia como muito bem nos mostra o professor Ian quando tratamos isso na realidade nossa de Brasil né ainda que todos esses forços eu acho que o secretário Piloni menciona uma data épica fundamental para o Brasil que a partir da década de 90 onde começamos né do processo todo de modernização e vemos que isso foi uma mudança fantástica de lá pra cá né e mais uma uma fala fundamental do secretário Piloni nesse contexto específico e que foi repetida tanto pelo Ian quanto pelo Francisco que a palavra gestão né quer dizer todo o contexto de tudo que discutimos aqui todos os desafios em termos de indicadores conectividade competitividade harmonia integração faz parte desse momento que a gente poderia ousar e dizer inclusive dentro daquela terminologia que nos trouxe o Ian de antes before covid during covid after covid é um momento de disrupção efetivamente de disrupção é de disrupção conceitual é de disrupção de planejamento é de disrupção de uma visão de integração efetivamente do que nós buscamos tratar do porto competitivo do porto eficiente mas ontem eu tive a grata alegria secretário Piloni de conversar muito com o Francisco e foi uma conversa muito rica porque efetivamente a integração portuária com a Interlândia e com todas as áreas que contribuem para o desenvolvimento em cadeia de todo o processo faz-se absolutamente necessário e aí a gente utiliza muitas das colocações que são como muito bem foi posto pelo secretário é a referência é o benchmarking de Singapura em relação quer seja em software quer seja em hardware e eu peço venha aqui para introduzir uma nova o novo olhar de Ilma quer dizer a nossa visão que o Francisco nos traz de Singapura é que é um fator crítico de sucesso a capacitação dos profissionais na estrutura no ecossistema como muito bem ele colocou de Singapura então nós vemos que há aí um avanço importantíssimo que vem sendo feito pelo Ministério da infraestrutura que se alia a toda essa inteligência que nós pudemos considerar como a universidade como o trade atuante dos portos do retroporto a visão de extensão sobre essa ótica de cluster logístico de plataforma logística de hub logístico isso efetivamente só pode trazer resultados muito fecundos eu não quero me estender nessa conectividade das três falas que foram absolutamente fundamentais para que a gente pudesse dar abertura para as perguntas que possam nos trazer para as discussões se me permite eu gostaria de perguntar ao nosso pessoal de produção se já tem algumas das perguntas encaminhadas através de youtube e aqui inclusive secretário me permita e demais palestrantes render um abraço estender um abraço para todos que nos assistem através do stream através do youtube pela participação de todos mas seria importante se tivesse já algumas perguntas e eu aqui já me dirigiria ao secretário pilone não só para parabenizar o ministério e a conduta de uma pauta tão tão importante que nos é tão cara no Brasil como a cabotagem que ela é absolutamente fundamental e necessária para a conectividade com todo o sistema inclusive multimodal e nós vemos algumas vezes secretário que ainda há necessidade de haver uma até baixo uma doação maior dos outros stakeholders para que nós avancemos mais com a B&R do Mar eu acho que o Brasil a gente precisa também entender que o longo prazo é feito de curtos prazos as vezes nós ficamos idealizando senhores e senhoras o ideal só que esse ideal muitas vezes está muito distante em razão da característica das particularidades que temos todos os senhores mencionaram esses grandes desafios que temos no país mas me parece secretário que a gente precisava ter mais conectividade com os demais stakeholders pra nossa BR do Mar tão almejada ela navegar com mais celeridade o que é que o senhor poderia contribuir aqui conosco nessa primeira colocação Eu acho que você tem certa razão César de enxergar essa necessidade o programa de incentivo a cabotagem o BR do Mar que está nesse momento em discussão no Congresso Nacional ele foi construído com muita discussão entre diversos atores é uma política que afeta a vida de muita gente que tem muitas interconexões com usuários com a indústria da construção naval com o setor portuário com os sindicatos e trabalhadores aí temos marítimos temos os trabalhadores portuários tem uma questão que é uma visão de mudança da matriz logística então obviamente que isso mobiliza os profissionais do transporte rodoviário e como toda discussão estrutural para o país e essa é de fato uma discussão muito estrutural para a logística do Brasil nós temos uma cabotagem hoje que ocupa um espaço tímido na nossa opinião ocupa algo em torno de 11 12% da matriz logística brasileira que para nós é muito tímido pelo simples fato da disposição que nós temos geográfica e pelo fato de que ainda hoje a riqueza do país ela já é muito concentrada na costa brasileira então nós temos grandes corredores rodoviários que cruzam de norte a sul o país e que muitas vezes são utilizados sem muita racionalidade considerando que há uma alternativa mais barata mais sustentável que gera menos acidentes ou menos custos do ponto de vista de saúde pública que é a cabotagem então para a apresentação desse projeto no congresso foi mais de um ano de debate em que a gente sentou com todas essas classes esses órgãos representativos desses stakeholders que foram aí que eu citei agora então assim isso nos traz uma segurança muito grande de que no âmbito do congresso nacional que ao fim e ao cabo a casa do polo que a gente vai ter sucesso nessa discussão é claro que não é algo imediato é claro que isso suscita debates é claro que há partes que não se viram totalmente contempladas com a política mas de uma forma geral a gente entende que é um projeto que a sociedade brasileira já enxerga como algo importante prioritário para o país portanto a gente entende que essa votação essa tramitação no congresso nacional terá aí bom terá êxito e será em breve para que a gente possa já principalmente os usuários porque a política de transportes ela tem que buscar acima de tudo quem depende desse transporte os usuários possam se beneficiar de uma cabotagem mais competitiva e que com isso a cabotagem possa tomar um espaço mais relevante na matriz logística brasileira então assim nós estamos muito confiantes é uma assim a classe parlamentar de uma forma geral entender o qual é o objetivo é lógico que dentro do congresso há necessidade sempre de uma discussão e eventuais ajustes pontuais serão serão realizados mas a gente está muito seguro que se manterá a coerência da proposta e aí acho que todos nós brasileiros nos beneficiamos disso muito obrigado secretário muito obrigado realmente a cabotagem para o Brasil é absolutamente fundamental né e eu acho que como a gente realiza essa visão de integração regional tanto quanto a integração norte-sul através da costa como também todo o trabalho que vem sendo feito na expansão da malha ferroviária e agora vamos ter a malha central que também funciona como dois eixos paralelos e eles sendo conectados tanto por ferrovia quanto por rodovia certamente teremos uma distribuição muito mais equânime muito mais lógica né como muito bem coloca da matriz de transporte e aí reduzindo o nosso custo Brasil que efetivamente ainda é muito maior do que almejamos e do que iremos buscar certamente mas se me permite eu queria trazer um pouco a conversa para a questão da tecnologia e se pudéssemos ouvir Mr. Ian e também o Francisco com relação a questão da tecnologia embarcada nos nossos processos em termos de competitividade e de conectividade e sobretudo o grande desafio que nós temos hoje no Brasil que é por exemplo o 5G para esse upgrade fundamental que nós temos que fazer para o desenvolvimento do software e claro por um bom hardware à disposição dessa questão Mr. Ian o que você acha sobre isso se você compreendeu claro se não eu vou repetir e por favor Francisco dentro da sua ótica de Singapura como é que vemos ambos essa questão e por favor Mr. Ian please you are muted please your voice you are muted thank you very much thank you very much somebody muted me I have another mute here so somebody anyhow Sorry, yeah, I'm back. I think I understood the question with my portuguel. I did take a few notes while Secretario Diogo spoke about Cabotaf. So I would like to say two minutes about Cabotaf as well. It's something we have worked on quite a lot when I was working with CEPAL and also here with Anktat. But, and I fully agree, it's definitely, there's definitely potential to do more Cabotaf with the volumes, the cost you have, definitely. And specifically when it comes to containerized trade, to liner services, there are some really serious good studies that would encourage to liberalize part of that traffic. I'm not talking about the oil trade, the tram ship, the port-to-port charter. But the moment you have a network where you, at the moment, you have three parallel services. You have services that connect Argentina with Brazil, with some cargo reservation. You have national Cabotaf with Brazilian cargo reservation. And you have the international services that do Buenos Aires, Montevideo, Santos, Fortaleza, Fortaleza, and then continue. For the international connection, it would, you would get additional cargo from the road to the sea. You have to convince the truck drivers, the lorry drivers, they will not be happy. But if you get, I have seen with my eyes, empty containers moved from Vittoria to Santos on a ship, because that was allowed. I'm not sure how it is today, but that was allowed at that time. But the full containers was not allowed. In New Zealand, they have opened Cabotaf for containers under the condition that the ship continues in international journey. So opening this up had the double positive effect. It improved, it added Cabotaf traffic between the North Island, South Island, and it made international trade more competitive, because the international lines, the Hamburg Süds, the Sudamericana, the MSC of this world, who use the flag of Singapore, Panama, whatever, they then can fill their cargo at the end of the route. Because often, like you unload, you start unloading, and then you have spare capacity. So if you can use the spare capacity for the international link, it's a win-win. But you have to convince the truck drivers, and you have to convince those who at this moment have parallel competing shipping services. But the large number of users, of importers, exporters, would benefit. So I wanted to get this off my chest. Thank you for listening to me. Saves me the money for the psychologist. On the technology, I mean, a lot could be said about single windows and blockchain and push-pull scenarios. I like to highlight that technological progress will never be as slow as today. So I hope the translation got it wrong. The technological progress will never be as slow as today. Now you will say, but it is not slow. It's fast. Of course it is fast. But it will be even faster in the future. Technological progress is exponential. So, if you plan today in the ministry for the future digitalization, blockchain, distributed ledgers, satellite, I mean, there's so much on cargo tracking, on connecting. Globally, I think we can learn a lot from the containerization. The container was invented by the private sector, by a trucker, Mr. McLean in the United States. A trucker invented the container. Private sector. It only revolutionized trade once it became a global standard. So, in digital processes, blockchain solutions, standard languages, we have private initiatives. Maersk, IBM, others have been leading this. I think they are good. But it is very important that these become global standards that are open to developing countries to all players with World Customs Organization, World Trade Organization, ISO, International Standards Organization, United Nations, CFACT. So, that is something we work on also here in Geneva to make sure that, yeah, Brazil and all our dear member countries can benefit from these new technologies. It would not be realistic to believe that what country, even the most grande do mundo, Brazil, can have their own technologies. No, that's network. You have to have global standards, global solutions. Thank you very much. Francisco, on and on, but I'm looking at the watch. Thank you very much, Mr. Yann. Francisco, por favor, sua fala. Não, eu concordo 100% com Yann. Eu acho que se a gente correr atrás da tecnologia, a gente sempre vai ficar correndo atrás da tecnologia. A gente tem que ficar na frente da tecnologia, a gente tem que ficar, ser o centro de inovação. Então, eu acho que se você olha pela plática e como a gente fala sobre Singapura, em realidade, a gente está falando de um hop de inovação, de ajudar as distintas empresas privadas, públicas, incubadoras, investidoras, a criarem cada vez mais tecnologias diferentes. Se a gente ficar focado em conectividade, por exemplo, o que o César estava falando, obviamente é importante. Se você não estiver conectado hoje, você não vai conseguir implementar muitas das tecnologias que a gente tem hoje em dia, seja para fazer o track and trace, seja para fazer a automação. Então, a conectividade é importante, mas a gente não pode ficar só olhando para a infraestrutura que a gente precisa hoje para essa conectividade acontecer. Porque daqui a pouco, daqui a um ano, daqui a dois anos, essa conectividade vai ser feita de uma maneira diferente, vai ser feita de uma maneira muito mais interessante, muito mais eficiente. Então, a gente tem que ficar na frente da tecnologia, procurar a inovação, não reinventar a rota, não tentar fazer tudo do meu jeito, da maneira que eu faço, senão também tentar entender o que está acontecendo no resto do mundo e como trazer isso para a nossa realidade, seja no Brasil ou seja em Singapura. Então, virar um hobby de inovação, eu acho que tem que ser prioridade para muitos países, eu acho que aí o potencial que tem no Brasil é fantástico. Já o Brasil é um hobby de inovação para muitas coisas, a gente vê muitas tecnologias feitas no Brasil, para o Brasil, mas que também estão começando a funcionar fora. E a parceria, a realidade com outras obras, com outras culturas, com outras tendências que a gente vê do outro lado do mundo, pode ser muito interessante. Então, eu acho que a tecnologia é importante, sim, mas tecnologia não é um fim, tecnologia é, em realidade, um meio. A gente tem que ter muito claro para que a gente está utilizando a tecnologia, de que maneira a gente vai utilizar a tecnologia e quais são os objetivos mais importantes, muito mais além do sol, a gente está falando da janela única, na realidade, a janela única, não da tecnologia per se, a janela única veio solucionar um problema de eficiência. Então, esse é o problema, não era botar tecnologia para botar tecnologia. Acho que quando a gente olha para o ecossistema portuário, a gente tem três níveis, e a gente está falando disso ontem, por exemplo. A gente tem três níveis que a gente tem que procurar cuidar simultaneamente, procurar um balanço importante. Um, é infraestrutura, dentro da infraestrutura são sistemas, é o software, é a parte física, é sim, na verdade. Dois, é a burocracia, como a gente faz esses processos muito mais leves, muito mais rápidos, muito mais com um sentido real. E o terceiro é o pessoal, na capacitação das pessoas. Se você consegue juntar essas três dinâmicas, essas três dimensões, o setor portuário, o ecossistema, o ecossistema de infraestrutura do país inteiro, vira muito mais interessante. A gente não pode ficar olhando só um dos três, tem que ir os três acompanhando. E aí eu fico muito feliz de ouvir a plática do Diogo, porque, em realidade, o porto é um ponto só, um nó só, nessa cadeia completa. A gente tem que olhar a infraestrutura como um todo. E um país tão grande, tão importante, com tanta produção como é o Brasil, em realidade, o porto é só um pontinho, dentro da cadeia produtiva, dentro dessa cadeia de comércio. A gente tem que cuidar do início, do produtor, no meio do Mato Grosso. A gente tem que cuidar do transporte, que seja mais eficiente, melhor, aí entra a cabotagem, entra a ferrovia, entra a rodovia, com certeza. E a gente tem que cuidar do ponto do porto e também além do porto. Como é que a gente conecta com o resto do mundo, se essa conexão é bem feita, se não é bem feita, se é burocrática, se não é burocrática, se é cara, se tem um custo que vai além do que deveria ter. Então, a gente não pode só ficar olhando o porto, a tecnologia do porto, a eficiência do porto, se não a cadeia completa. E essa tecnologia ajuda muito. Muito obrigado, Francisco. Secretário, a sua colocação dessa nova fase, desse novo olhar da gestão portuária, e nos traz com uma notícia, algo muito positivo, o primeiro case, o primeiro ensaio, seria a companhia DOCA do Espírito Santo. E como é que o senhor vê, como é que você vê, secretário, o país continental, as várias possibilidades de gestão? Quer dizer, talvez o que seja bom para o Espírito Santo não possa vir a ser bom para a Pecém, ou que não possa vir a ser bom para a Suape ou para a Santos. Como é que é o olhar hoje, de hoje para o futuro, nessa questão? É o que está sendo estudado, refletido, pensado ainda? Eu acho que talvez complete aí essa visão de conectividade e de competitividade nessas várias unidades. Perfeito, César. Bom, eu vou começar só alguns pontos nas falas dos meus colegas aqui de painel. Queria só rapidamente passar por elas. Primeira questão que foi colocada pelo Ian sobre a cabotagem e a oportunidade que surge de abertura do mercado da cabotagem para as empresas internacionais, e aí se tenha com isso uma otimização dos fluxos de carga, a possibilidade que a gente tenha oportunidades abertas para até soluções logísticas que outrora não eram possíveis e com a abertura passam a ser, passam a ser viáveis, passam a trazer o interesse do mercado internacional e principalmente do mercado internacional de frete marítimo. A gente só pesou muito isso na apresentação da política e no BR do Mar, que é exatamente esse dilema, abertura versus proteção. E aí a gente colheu muitos exemplos do mundo para isso, para a proposição que foi feita. A cabotagem brasileira, se a gente faz um comparativo com outros países do mundo, eu não diria, até ousaria dizer que ela não é uma cabotagem demasiadamente protegida, né? Basta dizer que, por exemplo, os armadores, as empresas brasileiras de navegação, elas não têm restrição alguma de participação de capital estrangeiro. Tanto é que uma boa parte das nossas empresas são quase 100%, às vezes 100%, aí compostas por acionistas internacionais. Mas, de fato, a gente tem passos de abertura que precisam ser dados e o BR do Mar tem muito essa... acho que encontra muito bem esse meio do caminho, né? Porque, por um lado, a abertura total e restrita, ela nos gera um risco, né? Que é um risco que quem conhece bem, né? Esse trade sabe que é o risco da irregularidade de valores de frete internacional. E na cabotagem, isso é especialmente preocupante, e isso é uma peculiaridade brasileira, que é o seguinte, a variação muito radical de preços da cabotagem, ela é contrária ao ganho da cabotagem do ponto de vista de participação na matriz logística brasileira. Eu vou explicar. O dono da carga, né? Enfim, o interessado no transporte, o embarcador, ele, quando ele vai fazer uma opção que considera o transporte multimodal com a cabotagem, ele, assim, ele faz muita conta, minimamente ele estuda bastante, porque há uma inércia natural, que é ele manter a carga dele na rodovia. Porque o caminhão, ele é muito versátil, ele vem na porta da fábrica, ele leva no consumidor. Então, para que ele abra a mão dessa solução logística e vá para uma, né, que tende a ser mais barata, é mais ousada, que gera necessidade de mudança de estoques, de reprogramação de toda a logística da empresa, ele faz muita conta, ele pensa bastante, ele estuda bastante. Quando ele faz essa contratação envolvendo a cabotagem, ele não pode estar submetido a ele contratar hoje com o valor de frete de X e daqui a três meses ele ter um valor de frete que está a 2X. Porque se isso acontecer, ele volta para o transporte rodoviário e ele não adere mais à cabotagem tão cedo, porque isso, assim, tem custo para ele. Então, a regularidade de valores de frete é algo que a gente entende como um bem muito importante para o usuário. Portanto, o frete internacional, e a gente, ao abrir, a gente acaba, né, assim, de certa forma, mais exposto ao mercado internacional, a gente tem a seguinte preocupação. O mesmo container, que em 2015 era movimentado de Santos a Xangai, custava 400 dólares o box, né, o container. Em 2017 passa a custar 2.700 dólares. Então, de 400 para 2.700. Se algo disso contamina o mercado da cabotagem brasileira, a gente deixa de ter aquilo que a gente quer muito com a cabotagem, que é exatamente ter regularidade na prestação do serviço. Portanto, o que a gente fez para atender esse meio do caminho? A gente abriu, dentro da lógica de empresa brasileira de navegação, as possibilidades de afretamentos de embarcações estrangeiras. Ou seja, a gente desvincula a cabotagem da construção naval brasileira, que hoje, e isso é uma questão que precisa de melhoria no Brasil, e a gente abre mais possibilidades de que os armadores brasileiros possam afretar embarcações estrangeiras. Então, a gente, com isso, a gente traz a possibilidade de um choque de oferta, ou seja, de um aumento da frota disponível para a prestação do serviço de cabotagem, e com isso, um aumento de competição, entrada de novas empresas, uma série de efeitos, né, mas mantendo, de certa forma, alguma vinculação dessa frota ao mercado brasileiro, né, para que a gente tenha uma condição de regularidade de preço. Então, é mais ou menos isso que a gente buscou, assim, a abertura, mas com uma visão de longo prazo, de regularidade, de prestação. Com relação à inovação, assim, né, os pontos foram colocados tanto pelo Ian, quanto pelo Francisco, eu tenho, assim, são informações que para nós são muito caras, muito importantes, né, que nos pautam, inclusive, naquilo que a gente já tem conduzido e na melhoria daquilo que a gente tem conduzido. Realmente, concordo com o Francisco, sistemas de integração, ou soluções, ou ferramentas, por si só, não resolvem o problema. Elas, na verdade, são consequência, ou seja, há que se ter uma mudança de cultura, de fluxos, de processos, né, para que se tenha, enfim, no final das contas, um sistema que atenda a essa demanda, né, isso é importantíssimo. E a gente tem caminhado nesse sentido, né, e aí a gente tem degraus a serem, né, a serem pespassados, assim. A primeira coisa é, nós temos ainda hoje muitos sistemas entre os anuentes da carga e das embarcações. Sistemas diferentes, que muitas vezes o usuário tem que alimentar, os vários sistemas com informações repetidas, sem uma integração das bases de dados. Então, esse é o primeiro passo, assim, integração entre os sistemas dos anuentes, que são autoridades públicas. A partir daí, a gente começa a ter uma maior integração desse sistema com o comércio, ou seja, com a iniciativa privada, com a carga, né, que é o mais importante. Então, a gente começa a falar de sistemas de comunidade portuária, né, os Port Community Systems. E a gente está desenvolvendo alguns portos como Pilotos, Santos, Rio de Janeiro, Suape, Itajaí e Paranaguá, né, e aí temos parcerias, né, com o governo britânico, com a Fundação Valência Porte, para a gente desenvolver sistemas de comunidade portuária para esses portos que vão servir aí de base para que outros portos, né, façam adesão a essa nova realidade. Isso já está em desenvolvimento, perspectivas de ano que vem, a gente implantar os primeiros sistemas de comunidade portuária. E aí, a gente começa a vislumbrar um terceiro desafio, que é integrar os nossos sistemas de comunidade portuária com os sistemas de comunidade portuária do mundo, de Singapura, de Roterdã, né, da Bélgica. E aí, concordo, Ian, que não vai funcionar cada um ter uma iniciativa. E aí, a gente tem já alguns desenvolvimentos de plataformas que venham a atender a integração dessas comunidades portuárias, né, e aí você falou do sistema da IBM, enfim. Mas concordo que a gente tem que ter padrões para que a gente tenha implantação desses sistemas integrados. E aí, há alguma coisa já tratada do ponto de vista da segurança da navegação, e aí temos já resoluções da IMO, que trazem aí protocolos mínimos, né, de integração dos sistemas, mas concordo que na vertente comércio, a gente também precisa trabalhar com esse tipo de padronização, né, porque todos ganham, né, assim, cada país ganha se todos ganharem juntos. Se cada um quiser ganhar separadamente, né, no final das contas, o resultado não é obtido por ninguém. Então, acho que é isso que eu teria aí para falar e complementar, de forma muito humilde, porque os especialistas são os dois aí, mas é isso que a gente tem trabalhado aqui no governo brasileiro. Muito obrigado, secretário. Pelo andar da hora, já são 12h32, e a programação que me deram com muito rigor, secretário, de vosso gabinete e também da fundação, é que nós estamos aqui com o nosso limiar, né, já um pouquinho avançado. Então, eu agradeço imensamente a honra de ter participado com os senhores desse debate, com os luminários dessa, de cada qual apresentando as suas, seus olhares tão ricos, né, sobre toda a conectividade, competitividade portuária. Eu passaria a palavra, em ordem das apresentações, para as considerações finais, para que, ao término, o secretário possa fazer a sua fala final e transferindo depois a palavra para o Fernando da fundação do Cabral. E, a partir daí, então, eu dou aqui por encerrada a minha modesta contribuição. Por favor, Ian. Yeah, excellent. Very, very interesting. I always appreciate how much I learn traveling to all these countries and always trying to bring something for one country to another to contribute. One final thought I had listening at the different challenges, the port system. What we observe is a trade-off between, on the one hand, you want economies of scale, you want to be big, you want to grow. On the other hand, you want competition, you want choice. And at times, you cannot achieve both. So, what I see, what I think is correctly being tried in Brazil are three things. You want to enhance competition, you have private sector participation, you are careful with vertical integration. That's an important issue. The second, then, for this trade-off is trade facilitation, even with neighboring countries and efficiency intermodo. So, you facilitate competition within a port, between ports, between countries. And the third aspect that, again, will also help the port system is the cabotage system with which we come to the previous point. Some very briefs, final thoughts on the trade-off between a kind of scale on the one side and still having more choice, more competition for the user. Muito obrigado, Ian. Por favor, Francisco, sua fala, considerações finais. Obrigado. Eu acho que é importante, hoje em dia, a gente pensar em como o mundo está mudando cada vez mais rápido. O COVID trouxe para a gente uma mudança ainda mais rápida e uma necessidade cada vez mais forte para a gente se falar melhor uns com os outros. Então, acho que a minha única consideração final é realmente parabenizar o secretário e o Ministério da Infraestrutura por essa missão, essa missão de procurar as melhores práticas no Brasil e no mundo e procurar integrar isso com as fortalezas que o Brasil tem para poder fazer as coisas de uma maneira melhor e de uma maneira mais eficiente. Então, é isso. muito obrigado e parabéns de novo por essa missão tão global para o sistema. Muito obrigado, Francisco. O secretário, por favor, as suas considerações, sua fala final e uma vez mais, muito obrigado pela honra de estar aqui com os senhores. Bom, César, Francisco, Ian, eu só queria aqui agradecer, né, a oportunidade de estar aqui debatendo em tão alto nível, né, os temas que estão aqui foram, né, em que fomos desafiados a falar, parabenizar, né, o Ministério da Infraestrutura e aí na pessoa do Fernando e a Fundação Dom Cabral, né, pela condução aí desse seminário, né, e a oportunidade que a gente discuta de maneira mais específica o setor portuário, dizer que, de nossa parte, essas oportunidades nos fazem, de fato, moldar a política setorial para o Brasil, né, então, o que a gente está fazendo aqui nessa discussão vai muito além do que um bate-papo, né, isso é embasador de ideias para proposição de políticas que depois vão ser, aí, né, vão resultar em benefício, né, para o cidadão, para quem demanda a logística no país, seja produtor, seja, né, cada um de nós como cidadãos, então, parabéns, né, parabéns ao César pela condição sempre brilhante, né, e estamos aqui no Ministério e na Secretaria sempre à disposição. Muito obrigado, Pilone, César, Ian e Frederico pela disponibilidade, pelo alto nível do debate que foi realizado hoje, que agregou bastante valor ao nosso segundo seminário de competitividade do setor de infraestrutura, a gente agradece a audiência, que teve, foi bastante resiliente durante todo o período, tivemos mais de 100 pessoas simultaneamente conectadas aqui, somados os três canais, tenho certeza que após o fechamento aqui, as visualizações superarão aí os milhares de visualizações, então, a gente fica muito feliz, a gente agradece a equipe também aqui de organização, que fez possível tanto do Ministério da Infraestrutura quanto da Fundação do Cabral, e um especial agradecimento aí ao Otto, que ajudou a coordenar em parceria todo esse painel aqui de hoje referente ao setor, a competitividade do setor portuário. Então, a gente encerra aqui esse painel, mais uma vez agradecendo a todos, desejando aí um ótimo resto de semana, e lembrando que hoje à tarde, às 15 horas, teremos o painel titulado Futura da Infraestrutura, com a presença do ministro Tarciso, também do presidente do BNDES, e um consultor Cláudio Frischtaik, um painel focado em discutir a atração de investimentos e a futura mais a estrutura mais a infraestrutura a longo prazo, e na sexta-feira o último painel que vai ser sobre regulação e competitividade. Então, obrigado a todos mais uma vez, nos despedindo aqui da audiência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.